Essa motocicleta, ou melhor, o que restou dela é a carcaça de uma Suzuki S resgatada pela polícia no Matagal na rua Peroba Rosa, no bairro Areia Branca, na zona sul de Porto Velho. Os policiais foram informados de que um grupo praticava desmanche da moto e conseguiu prender Mike e Bruno por receptação de veículo roubado. Ele não quis entregar seus comparsas e foi levado para a central de flagrantes.